salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 19 de novembro evita discussões insensatas tito capítulo 3 versículo 9 nossos dias são poucos e serão mais proveitosos se fizermos o bem e se não contendermos sobre questões que são no máximo secundárias os antigos escolásticos causaram prejuízos descomunais com suas incessantes discussões sobre assuntos sem importância prática e nossas igrejas sofrem muito com conflitos mesquinhos relacionados a assuntos ambíguos e questões insignificantes após tudo que poderia ter sido dito nenhum dos lados adquiriu mais sabedoria e portanto a discussão já não promove conhecimento e amor e é tolice semear em um campo tão infecundo questões sobre pontos que nas escrituras permanecem silenciosos sobre mistérios que pertencem somente a Deus sobre profecia de interpretação duvidosa e sobre meros modos de guardar cerimoniais humanos são tolas e homens sábios as evitam nossa tarefa não é fazer perguntas tolas e nem respondê-las mas evitá-las por completo e se observarmos o preceito do apóstolo para sermos solícitos na prática de obras ocuparemos-nos muito mais com assuntos proveitosos de modo que não haverá como interessar-se profundamente por contendas impróprias, controversas e desnecessárias há no entanto algumas questões que são o contrário da insensatez as quais não devemos evitar mas com elas lidar imparcial e honestamente questões como estas eu creio no Senhor Jesus Cristo o espírito de minha mente é renovado estou caminhando na carne ou no espírito estou crescendo em graça minhas conversas adornam a doutrina de Deus meu Salvador estou aguardando a vinda do Senhor e vigiando como um servo que espera seu mestre o que mais posso fazer por Jesus perguntas como estas exigem urgentemente nossa atenção e se de algum modo nos entregamos as sofismas que agora voltemos nossas habilidades críticas a um serviço muito mais proveitoso sejamos pacificadores e esforcemos-nos para levar outros por nossos preceitos e por nosso exemplo a evitar discussões insensatas e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de Charles Randall e Spurgeon caso deseje adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família não esquece de clicar novos não esquece de clicar novos e não esquece de clicar novos e não esquece de clicar novos